A CIDADE NO BRASIL Tem alguém que deu Pra lá, pra lá Tem pra lá Pior que tá dentro da casinha também Cuidado hein, tem um aí dentro Tem um aí dentro No escuro Tem um pra cá, no corredor Tem um pra cá Tchau 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 Vamos lá. Acabou! 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 Tira o magazine da arma! Magazine da arma! Magazine da arma, tira! Quanto coronar! Vamos subir, subir. Vou ligar o pessoal para tirar o magazine da arma aqui. Você também tira o pescoço agora? Dá a mão! Não levei a luva? Dá a mesma pistola! Não levei a luva! Tchau, tchau, tchau.